E depois que a TV Record Goiás mostrou a situação da Chácara São Pedro aqui em Aparecida de Goiânia, tudo está se fazendo novo. A roçagem já começou, também vai colocar aí iluminação e também a promessa é de que essa erosão seja fechada. A vizinhança, claro, tá rindo à toa, né? Tomara, tomara, tomara que dessa vez, pelo jeito foi, né? Então, assim, a gente agradece a TV Record, o Loares, que continue não só por hoje, não só porque vocês estão aqui, porque a gente vai continuar fiscalizando e se precisar denunciar, a gente vai denunciar novamente. E vem cá, é mato que não acaba mais. Não acaba mais, gente, é triste, viu? É triste porque parece que a gente nem está no centro urbano, né? Parece mais que a gente está na zona rural. E foram quantos anos ou meses nessa situação? Assim, eu moro aqui desde janeiro de 2018, então, assim, tem gente que mora mais de 20 anos aqui e fala que nunca ninguém fez nada por eles, que eles já foram, já fizeram baixo assinado, já denunciaram, já ligaram para outras emissoras e ninguém nunca ajudou e ninguém nunca fez nada. Toda essa obra está sendo monitorada pelo Iris Mendonça, que é coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Iris, a obra está acontecendo, como prometido, como que a população aqui da Chácara São Pedro vai receber essa área aqui agora? Acredito eu que com muita satisfação, né? Porque é uma parte de limpeza, é uma parte que é de obrigação da nossa secretaria e foi uma determinação do prefeito, nosso secretário, que viessemos finalizar aqui a segunda roçagem, que é a primeira roçagem que nós já fizemos esse ano. Aqui, se não me engano, foi em final de janeiro, nós fizemos a primeira roçagem, agora nós estamos concluindo aqui a segunda roçagem, já agora nesse mês. É, mas segundo os moradores, essa área onde a gente está, à noite vira um breu e esse problema também vai ser resolvido, o Chicão, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está aqui. Isso aqui tudo vai ficar clarão agora à noite, vai colocar iluminação. Nós já começamos agora de dia fazendo um apagão e à noite nós vamos fazer uma revisão total no bairro. Geral, geral, vamos fazer. Então quem tinha mania de vir para essa área para fazer coisa errada por causa do escuro, aqui não vai ser o lugar mais. Hoje à noite já não vai poder fazer mais, porque nós vamos entrar aqui com dois caminhões para fazer a revisão aqui à noite. A chuvinha começou a cair por aqui, mas o trabalho não para. São três tratores o tempo todo. A expectativa é que eles terminem hoje, essa parte de cima da Chácara São Pedro, depois vai descer para a parte de baixo do setor e vai chegar até ao Vale do Sol. Só que uma análise do Chicão aqui em relação à iluminação aqui, à rede elétrica da rua, já encontramos um problema. O que aconteceu? Nessa parte dessa rua que sobe aqui, ela não tem rede baixa, ela só tem rede baixa, alta. A rede alta precisa colocar a rede baixa para a Enel, pedir para a Enel colocar aqui para a gente, para nós colocarmos a iluminação para os moradores. E aí no caso, nesses postes que tem luminária aqui, vai ser possível trocar a luminária e vai ter iluminação ainda hoje? Ainda hoje vai ter. Só não vai ter iluminação nessa parte que só tem rede alta. A Record TV Goiás, ela pega a causa da pessoa, do morador de qualquer região, como se fosse uma causa pessoal para poder resolver, né? Pega e faz e vem com a cara boa, satisfeita, vocês é de Deus, viu? A previsão é que o trabalho aqui dure todo dia, mas segundo a Secretaria de Infraestrutura, uma equipe já está chegando também para poder ver o que pode ser feito nessa erosão, quais medidas paliativas devem ser tomadas para resolver o problema aqui da região. Legenda Adriana Zanotto